Então, destruí-me, tomando um dado sem a ser, Tanto contra mim, quero entrar no espaço, Quero encostar no sonho de me fazer desistir, Mas quem vai aguardar o seu inimigo? A marca da promessa que ele me fez, Ninguém vai impedir, me desistir, me esclarecer, Pois quero me proletar, é pior pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, Minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, Minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. Quero encostar no sonho de me fazer desistir, Mas quem vai aguardar o seu inimigo? A marca da promessa que ele me fez, Ninguém vai impedir, me desistir, me desistir, me esclarecer, Pois quem me conviveu, é pior pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, Minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez, Minha sorte ele mudará, diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez,